Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Se você é novo ou novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa família. Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui que eu respondo todo mundo e também pessoal me siga lá no Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai ser direcionado certinho pra lá, tá bom? E hoje pessoal, a gente estamos de saída, né? Tô só aqui penteando o cabelo, porque a gente vai lá na casa do seu Arlete, né? Fazer, é... pegar umas... uns estercos de gado lá pra amanhã adubar a horta dela, que ela vai voltar a fazer horta lá no quintal. E aí eu vou lá buscar pra ela e também buscar umas mudas de adália pra ela, que a dona Ana vai dar pra ela plantar lá no jardim também. E aí pessoal, vou compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia com vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, chegamos aqui no sítio seu Arlete. Tudo bem, Manu? Uhum. Olha, gente, meu look... Tá linda. Os pés de mandioca. Mãe, eu sei lá pra chá e aqui. Eu não, mas... Aqui as mudinhas de morango. Tem abóbora também, abobrinha. Ó, abobrinha. Mãe, já tá criando já. E as matrizes do morango. E ali tudinho, ó, quiabo. E ali é cana, né, mãe? É. Tudo cana. Ali na frente é cana e aqui... Tudo aí é cana. É cana também. Escavalo tá tudo lá do outro lado. O senhor Arlete tá ali no curral. Vou levar vocês ali pra ver. É, Manu? É. E não esquece de dar like. Isso aí. Será que a porca tá aí? A porca. É o tricicodúvo. Porque aí ele tá com a perna machucada, né? É. Ó, pessoal. Mostrar aqui pra vocês os porcos. Olha o tamanho dessa leitoa. Olha. Olha pra isso. Que tamanho? Olha o besourão. Eu vi. A gente vai poder ir embora aqui? Não sei. Aí a gente vai pegar um esterco aqui pra levar, gente. Pra pular na horta. Eu vou cair. Eu vou levar as vacas. Pro outro lado. Nossa, o Arlete tava aqui, ó. Cortando aqui esses capim. Tem que ver na boca? Ou é cana? Eu acho que é cana. Aí fez esse barracão aqui, ó. Pra poder armazenar a ração. Aí ele passa aqui. Aí aqui fez os coxos de concreto. E ali tá solto as vaquinhas. Vou mostrar pra vocês. Olha a branca. O Sr. Arlete tá com as vaquinhas novas. Vai não, Manu. Só perto do voo. Essa daqui é mansa. Ela só vai com as tetas. Essa daqui ainda não tem costume, hein? Ela tá grávida, Sr. Arlete? Eu acho que não. É? Não tá. Nossa, que gorda. Eu reconheci esse bezerro. Esse bezerro é meu. Coração. Oi, coração. A Loki aqui? A Loki aqui? O A Loki, ele tá em outro lugar. A Loki tá ali embaixo. Ah. Cara branca. A Loki reconheci quem é. Ô, cara branca. Oi, cara. Cadê você, cara branca? Aparece aqui, cara branca. Esse aqui é o Lenore, né, Sr. Arlete? É, o Lenore é o que eu trouxe lá dentro. E a gente passava de boa e eu não vi. Olha como ele tá bonito também, né? Porque eu tô esperando que ele vá pra ele agora cruzar, né? E o outro não deixava. Batia nele, aí eu tirei o outro pra entrar nele. O que é que ele? O que é que ele bezerro? O cara de braço. Ali tá bezerro negutinho. Mãe, olha aquele bezerro que caiu de braço. Tô vendo. E esse pintadinho aí, Sr. Arlete? Bonitinho? Esse pintadinho é filho dessa madrinha aí, da paquinha. Ah, filho, dessa aqui? Vermelhinho? Bonitinho. Não, mas eu não tô vendo. Eu acho que eu fiora. Eu acho que pega, pega com o cachorro, com o bichinho. Manu vai pegar, Manu vai pegar. Tá brincando de pegar, pega com ele. Olha. Que bonitinho. Pessoal, já estamos em casa. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu trouxe de lá, né? Da Casa do Senhor Arlete. Aí, ó. Trouxe aqui, então, couves. Trouxe quiabo. Pouquinho, né? Trouxe também um pouquinho de pimenta biquinho. E uma berinjela. Porque eu faço um temperinho, gente. Até já fiz aqui que eu vou fazer a janta. E vou compartilhar aqui com vocês, ó. Fica maravilhoso. Aqui dentro tem pimenta biquinho. Aí, eu tiro a semente. A semente tá aqui, ó. Me levar pra plantar. Alho. Tem cinco cabeças de alho. E meia cebola. Que é pra fazer... Tempirar o feijão. Fazer o arroz. E temperar a carne. Pessoal, tudo bem? Dia seguinte por aqui. Olha quem chegou. Chuvinha. Muito bom. Pagou a nossa horta lá em cima. Tá ouvindo ou não? É. Ali tá vindo forte. E a gente tá sem energia, né, filho? Dá oi pro sol. Oi, pessoal. Tudo bem? Uhum. Tá agoniado que sol aqui com o braço, pessoal. Tá sentindo dor, né, filho? Uhum. Olha só. Lá vem ela, hein? Deixa eu ver se dá pra ver aqui do lado de cima da vó. Ah, lá tá limpinho. É só pra lá mesmo. Será? Vem, vem, vem. Sai da garoa. Olha só. Tá voando até as... As folhinhas da árvore. É chuva de vento lá. É uma delícia essa chuvinha. Olha o cheiro de terra molhada, né? Uhum. Mato, né? Nossa. Olha lá, Davi. O vento tá rasgando todinho a lona. Olha só. Rasgou a lona aqui que o marido tinha enrolado os ferros. Olha lá, Davi. Ai, que lindo, né? Eu tô caindo, ó. O pessoal não consegue ver pela filmagem. Eita. Olha. Eu tô montando assim. Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente. É raio. É raio. Não é vento não, viu? Olha a árvore lá embaixo balançando. Olha lá o... O bambuzal, né? É, o vento não tá pra brincadeira. Vem, filho. Eita. Olha. Agora ela caiu. Agora ela veio com força. Agora eu tenho que ela não roubar a mão de bambuzal. Ela não tava nem molhando aqui, ó. Já começou a molhar aqui agora. Ó. Eita. Tá? Eu vou ter minha bambuz. A neném tá aqui dormindo. Tava deitada ali com ela. Tava assistindo aqui... É... A minha blogueira favorita, né? Que me inspira nos meus vídeos. Porém, acabou a luz. E eu vou fechar aqui a janela, senão vai molhar o berço da neném. Ó. Não pode mexer que ela acorda. Tá com sono muito leve. Pessoal, por aqui agora eu já estou ajudando a Manu com a atividade da escola. E a atividade dela hoje é bem simples, né, filha? É aqui, ó. É... Recorte em jornais ou revistas as palavras com a letra A e E. Que começa com a letra E. Aí a Manu tá escolhendo aqui as palavrinhas. Tá recortando, né, filha? E por enquanto, ó, nossa pequenininha tá ali, deitadinha. Assistindo o desenho preferido dela. É isso, pessoal. Já choveu, já acabou a luz, já voltou, já acabou a internet, já voltou. O cachorrado tá aqui, o bebê tá aqui também, mas acho que ele tá lá do outro lado. Mãe, assim? Deixa eu ver. Tomei? Não, meu amor. Tem que pegar só a letra que começa, ó. Estiver. Começa com E. Aí você pode cortar essa aqui, ó. Mas eu não quero... Não. Não é? Tá tudo separado, ó. Aqui tá escrito assim, ó. A me roçar a vida. Entendeu? Não é uma palavra só. Pessoal, vou deixar a Manu ali fazendo a tarefa. Vou continuar aqui, ó. Porque eu tenho roupinhas aqui pra lavar. Ó, já lavei aqui o quintal. Dei uma boa lavadinha aqui. Falta só lavar aquele pedaço que eu tô usando a água da máquina, né? Pra lavar aqui o quintal. A água do enxágue e do amaciante. Aí eu ponho aqui, ó. Deito desses baldes. E aí eu jogo. É isso aí, pessoal. Recolhi essa roupinha aqui agora. Ó. Coloquei assim pra cima, gente. Porque quando a roupa dorme aqui no varal, ela fica baixa assim, ó. Vocês acreditam que os cachorros vêm aqui e puxam? Então eu deixei tudo assim pra cima. Ó. Lavei aqui também o protetor de berço da neném. Já vou até recolher que tá tudo sequinho. Vou botar aqui brincando com as espuminhas e sabão. Já terminou a tarefa, né, filha? É isso aí. E a mãe tá aqui, ó. Torcendo a roupa, papão no varal. Ó. Aquelas que tava aqui eu já tirei. Lavei aqui. Não sei se eu mostrei pra vocês. Lavei tudo aqui o quintal. Ó. Tô aproveitando a água aqui da máquina. Aí eu jogo aqui, ó. E lavo tudinho. Ah, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Galo Zé. Oi, Galo Zé. Bom dia. Bom dia. E aí, filha. Tá legal? Tá. O que que você tá fazendo? Tá. Não, não. Não, não. Pessoal, agora a neném já dormiu. E a Manu agora vai tomar o banhozinho dela pra ir pra escola. Né, minha filha? Uhum. Então, bora lá. Guardou já o material. Aqui já temos uma mocinha. Pronto pra ir pra escola. Fica em pé. Ó. Que linda que ela tá. A mamãe fez penteado nela, né, filha? O mesmo que ela já tava. Que ela pediu pra fazer de novo, né? E aí, ó. A bola tá aqui. Só comendo o farelinho do pão que cai. Meu tênis. Tênis novo que a mamãe comprou pra ela. Ir pra escola. E eu tô até mais alta. Tá mais alta, né, filha? E é isso, pessoal. Arrumei aqui ela. Nenenzinha. Tá ali dormindo, ó. Graças a Deus, segue dormindo. Quando ela acordar, vou trocar essa roupa de cama. E aí, eu deixo ela no bebê conforto. Né, filha? Manu tá comendo um pãozinho aqui com ovo. Porque ela gosta de almoçar na escola, né, filha? Aí, ela não almoça em casa antes de sair. Só o Davi quando chega, né, nega? E é isso, gente. Ó, o dia tá lindo aqui, ó. Tá saindo o sol. Vou mostrar aqui pra vocês que eu terminei já aqui, ó. Olha quem tá aqui. Bebê. Oi, beijão. Ó, gente. Achei essas plantinhas aqui. Lá perto... Deixa eu ver. Perto de um lago lá que eu passei. E aí, eu peguei essas mudinhas, cortei. Deixei aqui na água pra ver se cria raiz pra eu implantar ela. E aí, eu terminei aqui, ó, de limpar o quintal. A roupa centrifugou aqui. Eu vou encher já o varal aqui. Mas vou finalizando já o vídeo aqui com vocês. Pessoal, então, passando aqui só pra finalizar o vídeo. Olha aqui quem já acordou. Né, filha? A Manu ainda tá ali esperando dar o horário de vir o ônibus pra gente ir lá pro ponto. Né, filha? É, gente. E é isso, pessoal. Então, se você assistiu até aqui, deixa um like, se inscreve no canal. Vai fazer parte da nossa família. Tá bom? E também me siga lá no Instagram, que vai tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!